MÚSICA Olá pessoal! Oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, o Vão Combinar, o canal de uma família brasileira que mora no Canadá. Hoje nós estamos juntinho aqui de vocês aqui porque tá um frio do caramba e nós estamos na praia. A gente quis vir aqui na beira do lago pra começar o vídeo, mas foi uma péssima ideia, tá um vento enorme, tá muito frio, só que a nossa ideia hoje é falar com vocês sobre um assunto polêmico. Estamos gostando dessas polêmicas. Hoje nós vamos falar sobre erros que você não deve cometer se você quiser vir para o Canadá. Presta atenção porque pode salvar muita frustração que pode vir aí. E ao mesmo tempo que estaremos falando sobre isso, vamos andar aqui por esse bairro que é o The Beats, um dos meus bairros favoritos aqui de Toronto, se eu pudesse morava aqui. A gente fica na dúvida se é The Beats, The Beats, The Beats. The Beats, Beats. Bora. Bora. Se você está vindo para o Canadá, não cometa o erro de achar, ah quando eu chegar lá eu estudo inglês. E aí eu aprendo. Quando chegar lá eu vou aprender. Sim, você vai aprender, você vai melhorar. Mas cara, se você pensa em vir para o Canadá daqui um, dois, três anos, comece a estudar o idioma em inglês ou francês agora, sabe? Porque quanto melhor for a sua comunicação em inglês, aumenta suas chances de um emprego melhor, você vai passar menos perrengue resolvendo os seus problemas e vai te adiantar um caminho imenso aí de adaptação, de organização das suas coisas e até uma progressão na sua carreira. Não tem milagre. Aqui você vai melhorar, mas aprender é bom que se aprenda antes. É, tem muita gente que vem para cá com zero inglês, zero francês e aprende aí. Mas assim, a gente já viu relatos que é coisa de um a dois anos para que a pessoa esteja confortável e comece aí a se jogar no mercado de trabalho ou então conseguir um emprego melhor, né? Porque às vezes até trabalha, mas trabalha com uma coisa que não requer tanta comunicação. Então se você já vir melhor preparado, você vai economizar aí esses dois anos. Isso aqui é um tronco congelado aqui na praia. Olha que da hora. Dá para ver ali que é de madeira, mas aqui parece mais uma escultura de gelo. Gente, saímos um pouco lá da praia porque... Minha orelha não estava mais aguentando, estava um vento muito forte. Está muito gelado. Mas tem muita gente andando na praia, isso é muito legal porque... Hoje está tipo menos doze, né Sandra? É, a sensação térmica está de menos doze. E tem muita gente passeando na praia, gente com cachorro, gente com criança, carrinho de bebê. O pessoal não se intimida não. E o legal aqui dessa praia é que tem uma parte que você pode tirar o seu cachorro da coleira e deixar ele correr solto lá na beira do lago. Se der coragem a gente volta lá para mostrar para vocês. Se der coragem. Então vamos para mais um ponto. Não se preparar financeiramente. Pode ser frustrante. Porque vir para o Canadá é caro, né? Só a passagem aérea para o Canadá do Brasil a gente já sabe que não é barato. E aí você tem que considerar que tipo de processo de imigração você vai fazer, aonde você vai morar, qual é o custo de vida da cidade que você vai ficar. Quanto tempo vai demorar para você começar a trabalhar e ganhar em dólares? Isso. E aí nesse tempo, né? Talvez você comece a trabalhar e você não consiga cobrir todo o seu custo mensal, né? Logo de cara. Então se prepare financeiramente e pesquisa certinho qual cidade você vai morar, qual é o custo mensal. Tudo que envolve, sabe? A parte financeira do Plano Canadá. Porque é bem frustrante, né? Aqui a gente ganha em dólar um salário mínimo na maioria das cidades do Canadá, né? Um casal trabalhando e ganhando o salário mínimo cada um. Consegue se viver, consegue se manter, tem uma vida digna e boa. Só que às vezes nem tudo é como a gente imagina logo de cara, né? Exato. Tem gente que chega aqui e não consegue arrumar um trabalho que ganha 40 horas por semana logo de cara. Lembra um tempo para essa adaptação toda acontecer e melhorar. E tem gente que chega aqui para estudar, que foi o nosso caso. Isso. Então a Sandra não podia trabalhar. Ela tinha muitos trabalhos da faculdade e aí não dá nem para os dois ganhar um salário mínimo. Então nessas horas aí você tem que ter uma reserva de emergência e se precisar usar você não vai passar perrengue nesse caso. Isso aí. Estamos no fim do mês de fevereiro e esse mês está mais frio do que todos os meses de fevereiro que a gente já viveu aqui. Ontem inclusive nevou e essa neve que você vê aqui são crostas de gelo, né? Já nem é mais neve porque não está descongelando essa neve, né? Ela vira pedra de gelo igual do congelador da avó. Você não faria isso no congelador da avó, né? Não. Esse bairro aqui é um bairro bem característico de praia e tem vários tipos de casa diferentes aqui, mas a maioria são assim. É uma casa grande, mas na verdade são duas casas ali, ó. Você vê que tem duas portinhas, então é uma para cada lado e a rua toda é desse jeito. Um outro erro que a gente sugere só, a gente não fala para você o que fazer ou não, a gente só sugere que você não cometa é vir para o Canadá. Isso serve para qualquer outro país que você queira imigrar. é vir para o Canadá e achar que você vai chegar aqui e vai encontrar um Brasil sem problemas. Muita gente chega aqui achando que vai se livrar de todos os problemas, que aqui vai viver do mesmo jeito como se estivesse vivendo no Brasil. Só que tirando a parte ruim, né? Tirando a parte ruim. A gente tem uma cultura, é outro rolê. Não adianta você falar assim, ah, mas não tem o meu feijão. Ah, mas não tem o meu arroz. Ah, mas o médico ou de família é diferente do convênio que eu ia no Brasil. É diferente sim. Não tem muitas coisas que a gente... Não pega. Aqui em Toronto a gente tem uma facilidade imensa de achar produtinhos brasileiros, mas mesmo assim tem uma coisa ou outra que falta. E a gente escolheu viver aqui, né? Foi. A gente escolheu vir para cá com, né? Com tudo que está no pacote, né? Tudo que está no pacote. Tudo que tem aqui. Inclusive o frio que a gente custa se adaptar. Inclusive com o sistema de saúde, né? Que é diferente do nosso e temos reclamações a fazer também em alguns pontos. Sistema de trabalho, pessoas com que você convive. Então... O jeito de dirigir é diferente. Tem muita coisa que vai ser diferente e... Gente, abraça que é a melhor coisa a fazer. E vem tudo no pacote. Não adianta você falar que você preferia que fosse igual ao Brasil, porque não vai ser. O Brasil está lá no Brasil e o Canadá está no Canadá. E cada um tem o seu jeito e... Cabe a você se encaixar. E a gente vivendo aqui há quatro anos e meio, a gente percebe que tem coisas boas aqui e tem coisas boas no Brasil. Tem coisas ruins aqui e tem coisas ruins no Brasil. A gente sabe que quem está no Brasil esperando para vir para cá é agoniante, né? Essa espera do visto, esse planejamento, documentação... É uma agonia e aí quando a gente chega aqui a gente relaxa. Tipo, cheguei, realizei meu sonho. Mas não cometa o erro de achar que chegando aqui seus problemas estão resolvidos. Vai ser um puta de um recomeço de tudo. É como se estivesse restartando a vida. Você chega aqui e você não tem nada. Você não tem carteira de identidade, você não tem carteira de motorista, você não tem onde morar, você não tem convênio, você não tem trabalho, você não tem nada. E aí você reinicia tudo. E a gente está falando isso porque foi exatamente isso que a gente viveu. Quando a gente chegou aqui a gente ficou tipo um mês assim. Uau, estou no Canadá. Só que aí a vida acontece, né cara? Você tem que procurar emprego, você tem que procurar casa, você tem que colocar filho na escola. E aí começa a vir dificuldade com língua, de conseguir um emprego melhor, de conseguir um salário melhor. Quem vai estudar tem problemas com a escola, adaptação do filho. Quando você chega aqui o problema maior só acabou de começar. É, não é turista. Você não está aqui passeando, você veio morar aqui. Então tem todas as responsabilidades e preocupações e problemas de uma vida normal. Não é turismo. É, é isso mesmo. Não é porque você veio para cá que seus problemas se resolvem assim, num passo de mágicas. Na verdade, você está criando um baita problema para a sua cabeça. Então não saia do Brasil pensando que você vai chegar aqui e vai estar tudo resolvido. As coisas pioram, mas depois de um tempo elas melhoram e muito. Isso aí. Então vale a pena mesmo assim, mas pensa a respeito disso. Prepare-se. Prepare-se. Paramos aqui na nossa caminhada porque essas duas casas aqui atrás de mim estão à venda. Estão as duas à venda. E enquanto eu consulto aqui no celular para falar para vocês o preço dessa casa, eu peço que vocês, sim, já dá o like nesse vídeo e considera se inscrever nesse canal. Enquanto eu faço isso, vocês vão lá. E aí, qual que é o seu palpite? Qual que é o seu palpite, Claudio? Cara, olha, eu acho que deve ser, pelo lugar aqui, aqui é debites, eu acho que deve ser um milhão e meio. De maneira nenhuma. As duas casas estão vendendo juntas por três milhões e seiscentos mil. Três mil, quase quatro milhões, essas duas casas. E pelo estado delas, pode colocar mais meio milhão para dar uma boa reformada. E aí, vai comprar? Encara? Essa rua aqui, ó, já tem casinhas bem mais antigas que aquela. Se aquelas ali tinham cem anos, essa aqui deve ter, tipo, quase duzentos. Essa casa aqui, ela traz super boas lembranças para a gente, porque o nosso primeiro passeio aqui em Toronto foi nesse bairro, porque a gente veio abrir a conta e o banco bem aqui em frente. E a primeira pessoa que conversou com a gente aqui no Canadá e desejou que a gente fosse bem-vindo e muito boa sorte foi a senhora que mora aqui nessa casa. Nem sei se ela é viva ainda, porque ela era bem velhinha. E a gente parou aqui para olhar a bibliotequinha, né, que a gente nunca tinha visto esse tipo de biblioteca para share livros, né, com outras pessoas. Você põe um livro aqui, quem passar pode pegar, quem tiver livro pode trazer aqui e é tudo de graça. Toda comunidade tem isso aqui, quase todas as ruas têm. A gente nunca tinha visto e ela viu a gente olhando, curioso, e veio conversar com a gente, né, e foi super simpático. Então a gente sempre passa aqui e tem boas recordações dessa rua e dessa casa. Foi mesmo, foi uma recepção para a gente. A gente já estava meio perdido, estava andando, que nós barata tonta aqui. Ela veio e deu uma tranquilizada na gente e foi muito bom. Mudar de país, emigrar para outro país, experimentar viver em outro país, é uma decisão muito importante que requer muitos cuidados e tal. E aí envolve a vida de todas as pessoas que vão mudar. De quem fica às vezes, né? De quem fica. Envolve a parte financeira, psicológica, física, material. Então, quando você faz um planejamento desse, é importante você ter pelo menos uma ideia das coisas que podem acontecer, né? Quando você põe em prática. E aí é por essa questão que a gente chega à conclusão de que é importante não cometer o erro de ter só um plano A. Porque se só tiver um plano A e esse plano A não rolar, você não tem o que fazer. Você vai ter que improvisar. E aí essa improvisação aí pode ser trabalhosa, pode ser custosa. Então é importante quando você faz um planejamento desse, você ter um plano A, ter um plano B, ter um plano C. E ficar atento às oportunidades que aparecem também no meio do caminho, né? Às vezes você vem pra cá pra emigrar, por exemplo, por via de estudos e aparece um programa que você não tinha noção e você consegue pedir sua documentação através disso, né? Então, a gente tem que considerar várias coisas, né? Ter vários planos na cabeça e estar aberto também a mudanças, né? E tudo que pode acontecer no meio do caminho. Exato. Ficar de olho e imaginar diversos cenários. Que aí você vai ser pego de surpresa, é óbvio. Nem tudo vai acontecer conforme planejado. Pra falar a verdade, eu diria que 40% acontece conforme planejado. O resto, você tem uma ideia do que vai acontecer. É. Mas quando você chega no lugar, quando você põe em prática, são tantas variáveis aí que as coisas mudam e as coisas ficam diferentes do que você planejou. E aí você tem que improvisar. E se uma dessas coisas for muito drástica, como por exemplo, você não se adaptar ao país, se não se adaptar ao clima, e você não tiver um plano B, vai ficar difícil. Vai ser complicado resolver. E se você chegou aqui, viveu aqui, e você chegou à conclusão que o melhor lugar pra você viver é no Brasil, não considere isso uma derrota, que você perdeu, que você tá dando um passo pra trás. Tem orgulho de você, que você chegou até aqui, você viveu isso aqui, você experimentou, e que teve a responsabilidade, né, de definir que não é pra você morar aqui, que você vai tá melhor no Brasil, e volte com orgulho da história que você escreveu até aqui. E você vai ter vivido uma puta aventura diferente. E você vai lembrar de cada coisa que você viveu. Então, nunca é perdido. Não considere como um erro voltar pro seu país, porque erro é sonhar e não fazer nada pra realizar, né, ficar sempre naquele, e se eu tivesse feito isso, né. Vai, faz, se prepara, tenha seu planejamento, inclusive pra voltar, né, caso tudo dê errado. E aproveita, né, aproveita o melhor, aproveita a vida enquanto você tá vivo. Exato. Não deixa as coisas acontecerem por você. Aconteça nas coisas. Bom, esse final de vídeo foi super refletivo, hein, gente. Reflitam que a gente vai continuar nossa caminhada aqui refletindo também. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Gostou desse vídeo? Deixa um like. E a gente se vê na semana que vem. Valeu. Compartilha com seus amigos. Dá uma clicada no belengo ali, que toda vez que a gente soltar um vídeo novo, você vai ser avisado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Mas não era refletivo, Sandra, era reflexivo por causa das reflexões. Não, era refletivo sim, porque esse vídeo vai refletir na vida de alguma pessoa e pode iluminar ela e pode iluminar outras pessoas. Entendeu? Entendi. Nada é por acaso nessa vida. Faz sentido.